Olá meus amigos do youtube, mais uma aqui junto, agora vou mostrar para vocês, eu mostrei o vídeo aí, eu invertendo esse macaco, ele funcionar ao contrário, eu mostrei para vocês, eu invertei nele o vídeo, agora eu vou fazer a prensa, essas coisas aqui, esses material eu comprei, é onde vende reciclagem, esse aqui você comprou bem mais barato, baratinho, agora eu vou, eu vou pegar esse aqui, eu vou cortar ele aqui, certo, e vou esmerilar, depois de prontinho, eu sei fazer um produto que retira ferruja, mas ele é 24 horas, demora, então eu vou esmerilando aqui, vou soldando, depois eu passo o produto, e limpo para pintar, para poder adiantar o serviço, eu vou cortando aqui agora, aí eu estou mostrando para vocês aqui, é, que eu vou fazer a prensa, esses aqui é para fazer a prensa, eu vou cortar os tamanhos certos, aí eu mostro para vocês, eu vou fazendo assim, que se eu ficar filmando, eu cortando, depois eu fazer as coisas e tudo, aí fica muito grande o vídeo, e nem aí a pessoa fica até, né, nervoso, e peço a vocês aí, todos que foram mexer com isso aqui, usa luva, viu, equipamento de segurança, vou mexer com a parede de sol da máscara direitinho, usa luva aqui, usa, a minha lixadeira, ela está, ela estragou a proteção, e eu estou usando até um disco maior nela, é errado, viu, não faço igual eu faço, eu fiz aqui o, para poder fazer, inverter o macaco, eu usei, a pessoa viu eu usando aí, mas não faço igual eu fiz, eu faço, porque é muito perigoso, então eu estou fazendo assim, porque eu não sou serralheiro não, eu trabalho sempre com lixadeira e com solda, então eu peço para quem não, para a pessoa fazer isso aqui, usa as proteções certinhas, tá, então agora eu vou dar uma pausa aqui, vou cortar, depois eu mostro para vocês o andamento, para que não fica muito grande o vídeo, e quem está chegando agora, eu peço que se inscreva no canal, toque no sininho para ser orientado de todos os vídeos, que eu estou fazendo uma prensa aqui para nós ir, é, pressar, trabalhar com alternador, fazer várias coisas, eu peço para bicicleta, muitas coisas, no meu canal tem várias coisas, eu faço várias coisas, tá, e é só você navegar por ele, você vai encontrar muita coisa boa, então agora eu vou dar uma pausa aqui, e vou cortar, aí amigos, acabei de cortar as peças, tá vendo, aqui ó, eu nunca fiz uma prensa não, a primeira vez, que eu estou fazendo essa, vou ver como está, né, sempre trabalhei com prensa dos outros, mas agora fiz uma para mim, que eu estou precisando muito para mexer com alternador, né, abrir alternador, é tirar o rotor do motor, e então aí fica difícil para mim ficar, indo até a prensa dos outros e pedindo, então, que eu mexo com muito, né, e eu talvez precise virar alguma chapa, assim, então, dobrada nela, então fica difícil, que eu não tenho como uma prensa para prensar, e eu estou mostrando assim, é porque, para o vídeo ficar bem pequeno, e depois vou mostrando o andamento, certo? Aí amigos, terminei agora de soldar, essa aqui vai ser a parte de cima, viu, está quente, não vai ser a parte de baixo, não, vai ser a parte de cima, vou virar ela, e ó, tudo no esquadro certinho, ó, eu nunca fiz a primeira vez, certo? Mas eu trabalho com uma parede solta, as coisas, eu vejo, que tem uma base, né, e certinho, eu vou fazer somente, mesmo, fazer serviço, é pequeno, né, somente, e essa, lá, o lixê, lá embaixo, que é que eu vou soldar, aqui depois, eu vou passar o líquido para tirar a ferrugem, certo? Está vendo como está ficando? Ficou bom, né, isso é uma ferramenta que eu peguei, ela guardo no canto, tiro, né, eu não tenho como para poder deixar essas coisas, então, eu pego, guardo no canto lá, que eu tenho de guardar as coisas, e... E um abraço! Olha aí, amigos, como está ficando, está vendo? Esse aqui é... Disco de grade, grade romba, era, deu fritar bife, né, cortei as asinhas dele aqui, quando tinha muita gente, fritar bife, assava carne aqui no Ficão Além, então, agora virou uma prensa, está virando uma prensa. Essa aqui, ó, vou colocar uma chapa grossa aqui, duas décimas a meio dessa largura, vou cortar essa chapa aqui, ó, está vendo? Vou cortar essa chapa aqui, para pular, ela é grossa, está vendo? Vou cortar para a melhor grossura assim, aí eu vou pôr uma de cá, outra de lá, uma de cá, outra de lá, e vou soldar elas aqui assim, e aqui eu vou furar o parafuso, vou furar aqui e vou passar um pino para lá, ou para cá vai escurando, aí sobe ela e baixa, sobe e baixa. Agora aqui, ó, eu vou fechar aqui, né, vou terminar, vou terminando aqui, vou colocar a mão recorso por cima, porque essa chapa não é muito grossa, mas aqui não vai muita força, viu? Tem que trabalhar com segurança, né? Ele precisa ter muito VA, que isso aqui pode machucar, né? Então é isso aí, ó. Aqui, ó, o macaco vai aqui, assim, ó, tá vendo? O macaco vai aqui assim, vou ribitar ele lá para o parafusar, e agora eu vou adiantando, vou fazendo aqui, e fazer uma prensa não é difícil, para quem não, nunca fez, eu nunca fiz, mas vai ficar boa, viu? agora eu vou dar uma pausa para poder adiantar mais. Aí, meus amigos, agora eu terminei de soldar, soldei as barras, tá vendo? Parti aquela barra de, aquela barra de ferro, isso aqui é a chapinha que vai aqui, abre assim, né, aqui vai o macaco, aqui, carca, enchilpino, alguma coisa, já tá vendo? Aqui é a chapinha daí. Aí, eu enchi de solda, aqui, ó, todinho por dentro, e aqui por fora, vendo, decou? Aqui eu vou furar aqui, pôr um parafuso aqui, mas não precisa não, porque, é, aqui eu vou furar aqui, ó, vou furar aqui, vou pôr um pino, né, vou furar aqui, vou pôr um pino, furar de cá e pôr outro pino também. E se for preciso eu chegar pra, se for preciso eu chegar pra, é, pra cima ou pra baixo, e é fácil, só ajei ficar de cá também, certo? Agora tá ficando a perfeição, né? Aí pra vocês verem, ó, é pra quem nunca fez, né? Agora eu vou soldar um reforço por cima, depois que eu, parafusar o macaco, vou soldar um reforço por cima, fechar aqui por cima, aqui eu vou deixar pra mim colocar, alguma peça, alguma coisa, vou fechar de lado aqui, pôr um reforço aqui no meio, mas ficou bom, tá vendo? Fechou a prensa aí, ó, nunca fiz não, primeira vez, primeira vez que eu tô fazendo, minha vida, mas tá ficando bom, certo? Muito bom, pelo menos pra mim, isso não vai ser coisa muito pesada, isso vai ser só o treinador, alguma coisinha que eu vou fazer na prensa, né? Agora, a hora que eu vou mostrar agora, a hora que tiver, é, com o macaco do lugar, né? E, já arrumadinho, pra poder finalizar, então o vídeo ficou muito grande. Eu tô, fazendo aqui os, passando o macho, pra poder parafusar ele, ele vai ser parafusado lá, tá vendo? Esse aqui é, é antimonde, esse aqui é molinho, esse aqui é molinho, tá vendo? Esse aqui a gente não pode soprar, porque, se soprar, enferruja, caiu no chão, tá vendo? Esses aqui eu já furei, ó, esses aqui eu já passei o macho, ó, tá vendo? O vídeo não fica grande, eu fiz, eu fiz primeiro, tô mostrando só que eu, é, que eu fiz o, eu já furei, já furei com a furadeira, e já passei os machos aqui, tá vendo? Tá tudo com rosca já, só colocar, tá vendo? Então fica bom. Tá tudo com a beleza? Agora é só furar lá na, na, na prensa, ó lá, tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, as roscas lá, aí parafuse lá assim, de cabeça pra baixo, pronto, né? Aí ó, furei o buraco aqui, tá vendo? Pegou o macaco, agora, só pôr ele aqui, e parafusar. Agora vou, meu parafuso, agora eu vou colocar, agora eu vou colocar, parafusar. Pesar. 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 Tá vendo? Virar pra furar. Pesar. 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 Agora aqui, aqui eu vou colocar os pinos. Aí meus amigitão, eu vou colocar o macaco, ó, tá muito resistente, muito firme. Agora eu vou colocar os pinos aqui, e depois eu furo mais também aqui, e coloco mais aqui. Pronto. Pesar. 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 E pronto. Afeito aqui. Depois eu vou colocar duas molas aqui, eu vou colocar uma travinha assim, pôr duas molas aqui, e vou puxar para cima automático. Mas por enquanto eu vou ficar com a mão, vou fazer com a mão. Aqui é umas bolas em, em máquina de lavar, dá certinho para pôr aqui. Que veja, eu acho uma coisa para pôr aí, para amassar. Eu não tenho nada para pôr aqui. Vou pôr as coisas aqui de, quando você vai quebrar aí, quer ver? Vamos ver aqui, como vai ser. A força que ela tem, vai quebrando tudo. Certo? Isso aqui vai... Beleza. Ó. Beleza, quebrou tudo. Tá vendo? Vai ser aí. Vamos lá. 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 É só isso. E até a próxima. Vamos lá.